Porque eu sempre penso assim, quando a gente está com o corpo legal, o problema de saúde demora mais para chegar. Ele pode até chegar, mas vai demorar mais e o teu corpo vai reagir de uma maneira melhor quando você está com um preparo físico, vamos dizer assim, com a saúde legal. Mas não adianta nós ter só a ciclovia, o ciclofaixa, se nós não tivermos uma cultura em cima disso. E a cultura é feita da marcação de presença. Alô moçada do esporte, todos muito bem-vindos dentro da proposta do tempo todo de mostrar, de trazer informações, de conversar sobre a diversidade das modalidades esportivas que são praticadas aqui em Ijuí e na região. Hoje o nosso assunto é o pessoal do pedal. E por isso agradeço pela presença aqui de Everaldo Paz, que é presidente da Associação de Ciclismo Las Monaretas. Tinha tempo sobrando para assumir ainda essa responsabilidade, Everaldo? Obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui, está na Casa da Terra Vermelha. Beleza. Obrigado, Luiz, eu agradeço o convite. Em nome do Las Monaretas, agradeço também. Tu sabe que tempo a gente tem que achar, tem que encontrar tempo para fazer as coisas. Então, realmente, eu acho que não estaria no tempo certo para fazer, mas a gente sempre procura achar o caminho para ajudar, para incentivar, para motivar as pessoas a evoluírem fisicamente e psicologicamente para que tenham uma vida mais saudável. E essa é a função do ciclismo. Como eu estava falando, há anos eu já entrei nos Las Monaretas, isso me ajudou muito. E hoje eu aceitei o desafio de ser o presidente. Claro que por trás de mim tem uma diretoria muito motivada, com vontade de fazer. E nós passamos dois anos aí com pandemia, que quase tudo parou. Restringiu a vocês também. Restringiu bastante o ciclismo também. E aí, o Las Monaretas agora, como está respeitando o estatuto, também está com a nova diretoria. Então, nós estamos revitalizando a associação com ideias novas, com pessoas novas, com pessoas mais motivadas, com mais vontade. E, claro, não estamos deixando de fora nenhum dos antigos diretores do Las Monaretas. Muito pelo contrário, eles estão inseridos junto, inclusive, na diretoria. E o que vai nos dar suporte, nós vamos usar o máximo da expertise deles para isso. Então, esse ano, como eu já assumi a parte da presidência, a gente já saiu de cara, já lançando o evento. O evento que vai acontecer agora em março. O sexto XCO, Mountain Bike, ou Cross Country, como eu queira, a ser realizado no dia 13 de março, onde teremos 14 modalidades envolvidas, cada um com as suas idades estabelecidas. E pretendemos aí reunir uma galera, sei lá, 100 pessoas, 200 pessoas, 300 participantes. Nós já tivemos, há anos anteriores, já fizemos vários eventos. Consequentemente, da pandemia, 2021, nós não pudemos realizar. Aí, acabamos retraindo para 2022. E agora, como está tudo legal, a gente vai conseguir realizar o evento. A organização é de vocês? As inscrições já abertas, Everald? As inscrições estão abertas desde o início de fevereiro. Nós temos aí dois lotes. As inscrições são divididas em lotes. O primeiro lote começou lá no início de fevereiro, vai até o dia 28 de fevereiro. Primeiro lote, um preço acessível para o pessoal participar, a R$ 50,00. O primeiro lote encerra no dia 28. E no dia primeiro já entra o segundo lote, que vai a R$ 70,00. E com prazo, limite até o dia 5, para a gente poder se organizar com todo o restante da estrutura, com quantos participantes. Até mesmo para a gente definir as baterias de largada, como vai funcionar. Sim, queria ouvir um pouco sobre isso, sobre baterias, sobre... Você disse que há uma divisão por faixas etárias, mas quero saber se também há divisões dependendo da bike. A bike influencia muito, depende do competidor. Vai muito dele. O que ele quer? Ele quer fazer uma competição com uma bike, vamos dizer assim, mais leve, ou com um upgrade maior, ou seja, com uma bike com mais capacidade de potência, para o atleta, ou uma bike mais leve, mais iniciante, né? Sim. Isso tem. O que muda na competição é que são divididos em 14 modalidades. Tem o elite, que é o pessoal que está, vamos dizer assim, não é o profissional, mas está chegando ali. Nós temos o iniciante, o sub-23, que vai dos 14 aos 23 anos, que é a agorizada nova, que está começando aí, né? Aí, daí, na sequência, vem o Master A1, A2, Master B1, B2, Master C1 e 2, né? Também, no feminino, também tem essa separação de elite, sub-23, Master A, B e C, né? As idades variam muito de período, vamos lá. Então, como eu disse, 23 até os 30 anos, vai o Master A1, né? Daí, dos 30 aos 34, vai o Master B2. E aí, por diante, as idades são estabelecidas assim. Até para ficar igual às competições, né? O pessoal, não tem como hoje você botar um jovem, muito jovem, lá vamos lá, 18, 19 anos, competir com uma pessoa de 50, 60 anos, né? Certo. E Las Monaritas, esse ano, considerando que o nosso circuito é baseado no circuito T, de mountain bike, Las Monaritas está incluindo também, não a pedido do circuito, mas Las Monaritas estabeleceu, outras três modalidades, que é o iniciante, iniciante, aquela pessoa que está começando, que pedala lá de vez em quando e quer fazer alguma coisa diferente, quer se desafiar. E o Nelore, que é o pessoal acima dos 90 quilos, aquele pessoal que está um pouquinho fora do peso e quer se desafiar também, né? Um pouquinho de coragem, né? E também temos a categoria grave, que é a bike híbrida, né? Aquela que é a mistura da speed com a mountain bike, que dá para andar nos dois pisos, eu chamo ela de mista, né? O pessoal brinca com outros nomes, mas eu chamo ela de mista, porque você pode rodar com ela em qualquer terreno, em qualquer piso, né? Certo. A pista, ela é considerada, para usar uma expressão de vocês, agressiva, radical? Olha, normalmente no XCO, elas são, no nosso caso, e vi, ela vai ser, vamos dizer assim, regular. Não é uma pista, assim, forte, mas é uma pista que eu posso dizer assim, bem tranquila, é só questão de visualização dela, não tem pontos, muitos difíceis, não tem pontos difíceis, vamos dizer na verdade. O que nós temos é a clives, declives, que um acentuado, mas não, nível de inclinação, não é alto, é só mais técnico. E os pisos são variados, né? Dentro da trilha, o circuito onde nós estabelecemos, o Parque de Exposições, quando ele é e Burma, dentro da trilha, ela tem o chão, a terra propriamente, nós temos a brita, temos a grama, temos a pedra, temos o asfalto, e temos o calçamento, e temos as rampinhas, as rampinhas baixas, e as rampinhas saldo-passagem, parece mais uma ponte, na verdade, que já é um desafio que a gente criou para o pessoal. A pista não é grande, é quatro quilômetros, dá três, novecentos e poucos, as voltas vão ser definidas por categoria também, vai ser sete e quatro voltas, com percurso reduzido também, conforme a idade e a categoria que a pessoa está inserida. Vocês estimam um número aproximado de participantes, a partir dos eventos anteriores? Sim, em 2020 nós chegamos a ter trezentos e quarenta inscritos, em 2019 foi 258, se eu não me engano, mas sempre teve um público bom, em 2020 nós tivemos uma grande vantagem que nós tivemos o Gaúcho em Juiz, e Juiz ficou marcado pelo Gaúcho, pelo fato de ser um ponto bom, o nosso parque de exposições, ele propicia para nós essa opção, de você e o público poder assistir, pelo fato que normalmente nós usamos o estacionamento, um pouco das trilhas lá que já existem, que é onde o pessoal faz as caminhadas, e um pouco do parque, da parte interna do parque. A infraestrutura. A infraestrutura do parque nos ajuda muito, isso em várias competições que nós já fomos, o pessoal de outras cidades, vocês têm uma estrutura muito boa, lá é muito bom de ir justamente por causa da estrutura, isso ajuda muito a cidade, e ajuda nós, ciclistas, né? Sim. Everaldo, e para um evento com mais de 300, se repetir esse de 2020, não fica ninguém de fora, é toda a equipe aí, do Las Monaretas, convocada para alguma atividade, né? Exato, a gente, como nós trabalhamos numa diretoria, cada um pegou uma parte, e aí nós vamos buscando os apoiadores, os auxiliares para isso, né? Uma diretoria, por mais que ela seja coesa e forte, 10 pessoas não resolvem o problema. Então, o que que é? Nós dividimos tarefas, cada um faz uma coisa, busca aqui, busca lá, patrocinadores, e vai estabelecendo o que vai ser feito no dia, né? A partir daí, sim, a gente leva no grande grupo, e aí pede o apoio do pessoal para isso, né? Muito bom. Esse é o evento do dia 13 de março, portanto, é um domingo, que começa cedo, né? É isso. É, nós começamos no sábado o evento, na verdade, né? No sábado, nós já começamos a fazer a entrega dos kits, para o pessoal, né? Claro que, normalmente, o pessoal está fora, não vem de outra cidade para cá, e acaba pegando no domingo. Mas nós começamos no sábado, nós vamos estar lá das 14 horas até as 20 horas, justamente para fazer a entrega dos kits, e preparar toda a estrutura para receber os atletas, né? E o público em geral, que vai estar por lá. Nós vamos ter também lanche para o pessoal, vamos ter bebida para vender lá, né? Vamos ter o café da manhã, para os atletas, no domingo pela manhã, né? Tudo isso vai ser preparado pelos lados monaritas, né? Nessa ideia de dar vida ao parque, a disposições, em períodos que não são de feira, o ciclismo fazendo a sua parte. Isso. É, nós até há poucos dias, nós estávamos no parque preparando a pista, e aí nós mesmos pensamos, vai, isso aqui pode ser usado muito mais vezes, né? Vamos começar por esse evento. Depois, se a gente puder montar mais alguma coisa, no decorrer do ano, a ideia é essa, é usar mais o parque. A estrutura é muito boa, tem... E tem aquela grande vantagem, né? Você está dentro da tua cidade. Tu vai pedalar num circuito de 4, 5 quilômetros lá, dá qualquer probleminha, tu está pertinho. É diferente de quando você está num circuito mais longo, mais extenso, né? Então, quando você está ali, pertinho, ah, furou um pneu, estourou uma roda, alguma coisa, tu está em casa, está pertinho. Agora, quando tu está longe, aí complica um pouco, né? Certo. Depende de socorro, muitas vezes, né? Everaldo Paz é presidente hoje da Associação As Monaretas e disse na abertura aqui da nossa conversa que te ajudou muito ter ingressado no grupo. Queria te ouvir um pouco sobre isso, que ajudou no quê? o que você buscava no geral? Pois é, Luiz. O ciclismo em si, ele ajuda a todas as pessoas. Mas como eu comecei? Eu comecei correndo. Eu corria, fui atleta um tempo de quartel e parei um bom tempo, fiquei anos parado. Aí, então, eu assumi a gestão de uma empresa e nós estávamos com mudanças, atingir metas e números precisos. Eu comecei a andar com estresse muito alto, o meu estresse estava alto. E aí, eu procurei na corrida dar uma melhorada nisso, né? E eu achei que a corrida ia me alavancar. Daí, então, entrou em cena o pessoal dos Las Monaretas. Lá em 2016, 2017, não lembro bem a data exata, e me convidaram para mim entrar no grupo. Eu tinha uma bike daquela bem básica, toda com parafusada, as tradicional, alumínio, né? 26, e fui andar com eles. Aí, um pedal desses aí, a gente resolveu ir para a Fonte de Juiz, e eu achava que eu estava bem preparado fisicamente, né? E aí, a gente foi fazer esse pedal, e a bike fluxou completamente. Aí, que eu fui me dar por conta que a minha bike era muito diferente das dos demais, por quê? Porque é com chave de boca, chave estrelada, e hoje não é mais assim, né? Na lomba do Santana, ali, já te caiu a filha. Já estava, aí eu já vi, aí a gente foi para o interior, foi pegar, foi pegar um pouco de pedra, né? E aí, eu senti que estava, né? Eu cheguei, nos 35 quilômetros, cheguei cansado. Cheguei cansado, porque era a primeira vez que eu estava fazendo pedal. Mas isso começou a me dar um alerta. Eu andava muito estressado com o trabalho, devido às demandas, tinha que seguir, cumprir as metas, né? E aí, os Las Monaritas, nesse mesmo pedal, no final, a gente fez um churrasquinho lá. Eu me lembro bem das pessoas que organizaram, foram o Rodrigo Diz, o Giovanno Crisio e o John Diz, pessoas aí que me levaram para dentro dos Las Monaritas. E foi sem intenção nenhuma, me convidaram, fui lá, participei, e dali para adiante, nunca mais eu parei. Inclusive, troquei de bike seis meses depois para poder acompanhar eles. E isso foi me diminuindo tanto o estresse, diminuindo tanto a meu... Eu era muito explosivo, a cabeça muito quente, qualquer coisinha estourava, chegava nervoso em casa. Percebeu isso. Não dormia direito e o ciclismo foi me acalmando, me deixando mais sensível, né? aprendendo a trabalhar um pouco, porque na época eu trabalhava com 30 pessoas que eu coordenava, né? Porque hoje o número dobrou, né? E eu aprendi muito. O ciclismo me ajudou muito, né? Fisicamente, eu me considero uma pessoa psã, porque não tenho, não tive nenhuma enfermidade nos últimos anos, nos últimos 15 anos, né? Inclusive, não peguei nem o Covid ainda, né? porque é uma coisa que hoje está em evidência, né? Enfim, o ciclismo, ele faz bem para a pessoa que está com estresse, para a pessoa que está um pouquinho acima do peso, né? Para a pessoa que tem alguma comorbidade, que daqui a pouco pode ajudar, né? E os lástos monaritas estão aí para ajudar. Tanto é que nós temos o tartaruga todas as quartas-feiras, justamente para puxar essas pessoas, para que elas entendam que o ciclismo não é só competição, muito pelo contrário, é amizade, é conhecer pessoas novas, é conhecer lugares novos, né? Tudo isso aí ajuda a cabeça da pessoa porque vai ficar melhor quando conhece mais pessoas. Se você ficar fechado num quadradinho lá, tu não vai ter tempo para conhecer outros e o pedal propicia isso, ele dá essa oportunidade para nós. ontem mesmo nós fizemos o tartaruga, um casal estava pedalando sozinho, nós chamamos ele, eu não vou dizer o nome porque eu não recordo agora e ele mesmo é meio comentoso, olha, eu tive covid há um tempo e agora estou voltando aos pedais devagarinho para ver se é melhor, eu estou acima do peso também, eu e a mulher começamos aí sozinhos, daí eu estendi o convite para eles, para que venham mais vezes pedalar conosco. e em outros pedais de tartaruga também a gente passa num lugar, tem um pessoal lá na van, tem um pessoal lá, a gente convida, a pessoa vem com a vontade que quer, vai até onde pode e recua. ontem mesmo foi o caso, nós estávamos pedalando com ele e daí a gente viu, o pessoal mais experiente já percebe no semblante da pessoa, quando ela já está um pouquinho, daí a gente conversou com eles, olha, vocês não querem parar aqui nesse momentinho e vamos quarta-feira de novo? E eles toparam na hora, não, é isso mesmo, na próxima quarta nós estamos aí. Isso é legal a gente detalhar um pouco mais sobre o tartaruga, ele acontece nas quartas-feiras, se encontram no início da noite na praça. Exato. E aí, se alguém ficar pra trás, tem alguém dos manaretas pra acompanhar ou pra dar essa dica, por hoje eu acho que deu. É, um pouquinho mais sobre isso, não precisa estar inscrito nem nada, fazer registro. Não, 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 é só chegar toda quarta-feira, 19h30, na Praça da República, o pessoal chama de telão, é ali onde tem o relógio, né, tá todo mundo ali, é só chegar, não precisa conhecer ninguém, chega lá, é só dar um oi pra turma, e a gente já percebe quando a pessoa é iniciante já de cara, então já tem estabelecido quem toca a frente e quem fica na retaguarda. Por quê? Porque a gente sabe que no pedal tartaruga ou em qualquer pedal pode ter um pneu que fura, um câmbio que sai fora, uma correia que sai fora, então o pessoal mais experiente geralmente fica mais pra trás justamente pra auxiliar essas pessoas ou uma falta de água que a pessoa não tá preparada com água suficiente, né, e aí a gente faz esse apoio ao pessoal e convido a todos aí porque participem no tartaruga que foi onde eu comecei também, né, no início o pessoal começou, então eu acredito que faz bem pra todo mundo. Faz diferentes roteiros cada quarta é um caminho diferente. Cada quarta-feira é um caminho diferente a gente procura pegar as ruas das cidades que tem menos subida pra evitar que, né, a gente fadiga o pessoal mais iniciante, né, normalmente a gente pega as estradas menos, as ruas menos movimentadas justamente pra isso, né, claro que sair da praça ali a gente pega um pouco de movimento. Mas aí a partir dali a gente já desvia pra um ponto pra evitar. Falava outro dia com um amigo e perguntava pra ele, ele é ligado ao esporte, vou trazê-lo em breve aqui, qual a modalidade que mais cresce em Ijuí? Ele falou que era o ciclismo. É o ciclismo. É o ciclismo? É o ciclismo. É o ciclismo. Olha, em Ijuí deve ter mais de 200 a 300 ciclistas que não tem, não participam de grupo, né, se nós olharmos, eu vejo no meu prédio lá às vezes o pessoal sozinho, casais, pai com filho, pai com marido e mulher, com família, pedalando, isso cresceu muito e isso foi no período de pandemia. Dois anos que nós estamos em pandemia, isso aumentou bastante, né, tem um número elevado na cidade e, claro, tomara que isso cresça ainda mais, né, porque eu sempre penso assim, quando a gente está com o corpo legal, o problema de saúde demora mais para chegar, ele pode até chegar, mas vai demorar mais e o teu corpo vai reagir de uma maneira melhor quando você está com um preparo físico, vamos dizer assim, com a saúde legal. Certo. E sobre isso, dos particulares que não estão ligados a nenhuma associação, nenhuma entidade, que por vezes andam na contramão sem saber, como é que o morador pode trabalhar isso? No tartaruga, geralmente a gente dá um feedback para o pessoal, né, olha, tu está, liga a luz, tem que usar o capacete, tem que trazer mais água, tem que trazer a câmera, tem que ajustar o selim, tem que, tudo isso a gente vai dando os feedback no decorrer do pedal nos tartarugas, isso auxilia bastante o pessoal, às vezes o pessoal pega a bike lá, não está preparada com ela, e acaba pedalando todo errado, amanhece com um problema nas costas, com uma dorzinha no joelho, né, então, isso é uma coisa que a gente usa muito no tartaruga, justamente. O Las Monaretas tem um perfil básico, assim, de quem frequenta, as gurias tomando conta e verão... Sim, sim, a mulherada está pedalando mais que os homens, nós estamos perdendo nisso, a mulherada está bem mais, vamos dizer assim, mais disciplinada, está mais disciplinada, está pedalando bem mais, né, eu não sei se tem a ver com o tempo ou não, mas o fato é que o número de adeptos do ciclismo feminino hoje tem sido bem maior que o masculino, o masculino é mais competição, né, então, o pessoal quer mais sair fora da cidade, competir aqui, competir lá, e o feminino não é tanto, existem sim as competições femininas, mas não é tanto, é mais passeio mesmo. Certo, falamos do roteiro dentro da cidade, no Tartaruga, há opções boas, né, a gente vê nas rodovias, aqui, no 55, na 285, é só utilizando bastante essas pistas, são opções boas, há algo a ser melhor conversado com os usuários também, com motoristas, Zé Everaldo, um pouco sobre isso. É, um pouco, um pouco complica as nossas rodovias, hoje, a 285, por exemplo, ela é uma estrada federal, ela não tem muito acostamento, dependendo da bike que anda na 285, ela é mais risco, né, o que que nós recomendamos hoje? A 155, que o acostamento é mais largo, tem mais espaço para o ciclista, é, o acostamento é melhor também, né, e claro, tem que cumprir as regrinhas, o pessoal, isso é uma regra geral no trânsito, mas tem que cumprir as regrinhas que está lá, que determina que bike é no acostamento, né, pista de rolamento é só na falta do acostamento, mas isso é um, é uma discussão muito longa, né, mas o Las Monaritas, ele, ele puxa mais o pedal dentro da cidade, em trajetos mais acessíveis para o pessoal, e quando não dá, ah, aí sim, aí a gente faz alguns pedais para fora da cidade, existe projetos, inclusive, para isso, para que a gente faça pedais fora, visitar grutas, cachoeiras, que é o que chama, que chama o pessoal, e você vê a natureza com outros olhos, pedalando, diferente de você estar dentro de um carro, né. Claro, nós temos uma experiência de ciclovia aqui em Ijuí, acredita que isso possa ser colocado também em outras áreas da cidade? Sim, sim, e eu acredito até que existam projetos para isso, talvez ainda não saíram do papel, acredito que tem, mas não adianta nós ter só a ciclovia, o ciclofaixa, se nós não tivermos uma cultura em cima disso, e a cultura, ela é feita da marcação de presença, né, nós, por exemplo, tartaruga, nós estamos lá fazendo tartaruga justamente para marcar a presença que existem ciclistas na cidade e que nós temos que conquistar o nosso espaço, a gente vê em outras cidades, nas grandes metrópoles, né, a quantidade de ciclofaixas existe-se, que você pode usar a bike ou pode correr com um nível de movimento de trânsito muito maior que o da cidade, dá para melhorar isso? Dá, mas aí a questão tudo de estudo, de viabilidade, né, isso eu deixo mais na carga dos órgãos públicos definirem, né. Legal. Everaldo, vamos voltar ao evento do dia 13, que eu imagino esteja tomando bastante o tempo de vocês, a dedicação, porque é uma das marcas, quando o Las Monareta se envolve na organização, prima por algo que, né, chegue próximo da perfeição e que exige, né, tem toda essa etapa já do sábado, então, retomando um pouco para quem está interessado em participar, que não é, né, um atleta, um ciclista profissional, mas que tem espaço também no evento? Tem, tem espaço para eles, se a pessoa quiser se inscrever, já está disponível, é só entrar no Instagram do Las Monareta, que vai ter lá o linkzinho para acesso e inscrição, pode ser iniciante, pode ser amador, pode ser até profissional, tá, existe, a possibilidade, a pista é acessível para todos, eu brinco porque até poucos dias nós estivemos lá com a criançada, o Alexandre Wegener, um dos nossos associados lá, ele levou a criançada dele e a criançada dele andou dentro da pista lá e não viu, testou, testou, então a gente já viu, não, dá para todos, pode todo mundo participar, a gente está dividindo as tarefas, claro que a gente tem os patrocinadores, claro que a gente tem os apoiadores, hoje nós temos a Prefeitura Municipal que nos apoia e a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo também nos auxilia e claro, a organização é nossa e nós por trás nós temos os patrocinadores que nos estão nos ajudando financeiramente ou com materiais, né, isso está fazendo a grande diferença para nós e claro, a gente sempre está pedindo para que os patrocinadores venham com mais, ou seja, aumente o número de patrocinadores para se tornar mais barato, porque daí não sai tanto do caixa da associação. Muito obrigado pela entrevista, por ter aceitado o nosso convite, veio aqui a Casa da Terra Vermelha, um portal o tempo todo, Everaldo Paz, presidente da Associação de Ciclismo Las Monaretas, a nossa entrevista desta semana, te agradeço, conte conosco, está bem, Everaldo? Eu que agradeço e em nome de Las Monaretas eu fico muito agradecido mesmo pelo apoio e o incentivo que está nos dando aí, tá bom? Muito obrigado mesmo. Tempo todo no YouTube, se inscreva, curta, compartilhe, acompanhe nossas notícias no portal o tempo todo ponto com, até a próxima. e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma